A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida É você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida É você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer Se eu morrer que morra Que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo Em noite em luarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado 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 A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você Ficou triste assim Madrugada A neblina de saudade A neblina de saudade Recordação Tristeza O peito invade E nesse mundo de incerteza Eu vou chorando a dor Lembrando o amor Que acabou Saudade Saudade só de dia Madrugada Noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito Chora Depois que ela foi embora Deus Nossa Senhora Tá demais Essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus Quanta incerteza Sozinho Nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor Chegou ao fim Estrelas no céu Não brilham mais Sem você Ficou triste assim Madrugada A neblina de saudade Recordação Tristeza O peito invade E nesse mundo E nesse mundo De incerteza Eu vou Chorando A dor Lembrando O amor Que acabou Saudade só de dia Madrugada Noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração No peito chora Depois que ela Foi embora Deus Nossa Senhora Tá Demais Essa agonia Quem vive De saudade Perdeu a felicidade Na escuridão Da vida Não, não tem Claridade Passa de pranto Na mesa Brindando Com a tristeza Deus Quanta incerteza Sozinho Nessa cidade Deus Quanta saudade Sozinho Nessa cidade Olha amor Tô morrendo De saudade Coração Tá com vontade De sentir O seu pulsar Olha amor Eu vi todos Os meus planos Se perdendo Em desenganos Vi meu mundo Desamar Olha amor Foram tantas Por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha Te esquecido Olha amor Eu mentia Para o mundo Mas a saudade Profunda Fez minha vida Mais sofrida Olha amor A saudade Dói demais Como toda Minha paz Tá difícil Te errar Te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Olha amor Estou perdendo A cabeça De saudade De você Te esquecer Te esquecido Olha amor Olha amor Por favor Por favor Não me esqueça Estou perdendo A cabeça De saudade De saudade Olha amor A saudade A saudade Dói demais A saudade Música Voltei Voltei A dia de madrugada E me Assustei As luzes Estavam acesas Não fui eu Que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando chover E o dia fala, veio o desespero É a te aceitar ou te mandar embora Andei e fui até nosso quarto, vi tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Ouvi o spray do perfume, o secar dos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei o minhete Deu Deus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só em te rever não prometo voltar Aô, paixão Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei o minhete Deu Deus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só em te rever Não prometo voltar Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sem o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenho o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenho o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama E eu não via E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com o meu nome Mil corações Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Por telefone Por telefone é fácil Me dizer adeus Por telefone não pode olhar Nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso Tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Fácil ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos campos vacios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estreia o café E uma saudade bate forte Soi no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Com quase nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca Vontade louca Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Vontade louca 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 Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Passo a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho? O seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Eu ou você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Não vamos ficar parados O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você De uma cachaça boa Não abro mão Comigo briga Tento ser no braço Só obedeço as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já voltei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abri mão da vaidade E passar o que passei Tente ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir e cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez E uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Só ouvindo essas ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar até aqui Pra chegar onde cheguei Abri mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir e cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Cante outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez Um dia você vai lembrar dos meus beijos E a saudade vai lhe fazer chorar Quando o frio da solidão penetrar no seu corpo Por meus abraços você vai embora Quando o vento penetrar em sua janela E o meu perfume lhe tirar o sono Você vai sentir o quanto é doido Uma vida tirada no abandono Chamará por mim Mas se eu lhe ouvir não lhe atenderei Pois tanto tempo por você eu chorei E você veio me aliviar Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez De sofrer e chorar Quando o vento penetrar Em sua janela Em sua janela E o meu perfume E o meu perfume lhe tirar o sono Você vai sentir o quanto é doido Uma vida tirada no abandono Chamará por mim Chamará por mim Mas se eu lhe ouvir Não lhe atenderei Pois tanto tempo por você eu chorei E você negou me aliviar Chorará sozinha Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez De sofrer e chorar Que energia boa, rapaz Esse amor, hein, Santana? É isso aí É Que resposta, hein? Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brindou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Quem? Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se meu coração Como se meu coração Fosse feito de aço Como se meu coração Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e num bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa o que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer E como tem gente sofrendo por amor aqui hoje Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço, fiz estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar E nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade E eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinha em plena multidão Glosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vem se dar um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração É saudade demais Me enfeitizou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração A coração É saudade demais É saudade demais É saudade demais Me enfeitizou Me deu tanto prazer Gravei seu nome no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Fez 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 Eu perder minha calma Fez Pouco caso de mim Fez Eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou Te afastar dos meus sonhos Vou 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 Sair do sufoco Que Não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor que sonhei Passou longe de nós Olha, amor A saudade dói demais Olha, amor Tô morrendo de saudade De saudade de você Olha, amor Tô morrendo de saudade Coração Tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha, amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo Desabar, desabar Olha, amor Foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha, amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha, amor Olha, amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha, amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha, amor Por favor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha, amor Quem será Quem será Quem será Que te beija a boca E te deixa louca E te faz sonhar Quem será Quem será Quem será Que toca seu corpo E que fica morto De tanto te amar Quem será O dono desse amor E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele E mexe por dentro Quem será O dono do seu sentimento E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance Neste um momento Preciso dizer Que te amo Quem será Quem será Quem será Que te beija a boca E te deixa louca E te faz sonhar Quem será Quem será Quem será Que toca seu corpo E que fica morto De tanto te amar Quem será O dono desse amor E viaja E viaja no seu pensamento Que te arrepia a pele E mexe por dentro Quem será O dono do seu sentimento E eu aqui A ponto de enlouquecer Querendo saber Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance Um momento Preciso dizer que te amo E eu aqui E eu aqui A ponto de enlouquecer E eu aqui Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui Morrendo mordido por dentro Querendo uma chance Te amo Te amo Te amo Te amo Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vazios da casa, procuro teus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então saio de mim e sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento, enquanto estreia o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Vontade louca de te amar mais